Salve rapaziada, é Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo, é um pesado aqui na área, estamos de polão. Estamos indo lá abastecer né mano, lembra das antigas quando a gente abasteceu, boiajão. Aí agora a gente está de polo, faz um tempinho já que a gente não faz esse vídeo. Estamos indo lá abastecer, não sei quanto que está o preço do etanol, porque falaram que ia subir um pouco mais. Eu estou colocando etanol, mas o meu polo aqui é 2008 Flex, né, então ele pode usar os dois tipos de combustível, tanto a gasolina como o álcool. Eu costumo usar bastante o etanol rapaziada, acho que muitos vão vir me perguntando qual combustível compensa para você usar H. Eu uso bastante o etanol, porque eu deixo o carro um pouquinho mais forte, né, porque vocês sabem que tem diferença de dois combustíveis, a gasolina tem uma diferença para o etanol. Então eu uso bastante o etanol, né, que eu gosto muito, não sei porquê, mas eu acostumei a usar o etanol, então eu uso bastante. De vez em quando eu pego e ponho gasolina, mas é bem raro, mas é mais o etanol aí que eu uso no meu carro, rapaziada. Vamos lá abastecer, né, daquele jeito. E espero que vocês fortaleçam, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo aí que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E é isso, rapaziada. Vamos de boinha. Colocar o cintão, aquele jeito, tá vindo um temporal lá na frente lá, mano, cê é louco. O negócio tá tudo preto pra lá, ó. Vai cair um pé d'água. Eu vou colocar uns trintão ali de álcool, que os trintão aí já fortalece um pouco na semana. Faz um tempinho que a gente tá atrasado um pouquinho com os vídeos aí, rapaziada. Peço desculpa pra vocês pelo atraso dos vídeos, mas tá saindo, cara. É que, às vezes, a correria do dia complica um pouco, mano, e a gente acaba atrasando um pouco os conteúdos. Mas a gente tá um milhão aí, mano. E tamo no Labacicê, eu não sei quanto que tá o preço do etanol. Quanto que tá o preço do etanol e da gasolina aí na sua cidade? Cês deixem nos comentários pra mim, eu vou tá vendo o comentário de vocês. Beleza, rapaziada? E aqui na minha cidade eu vou mostrar pra vocês quanto que tá saindo o preço. Mas, por enquanto... Tô sem dinheiro, moço, tá bom? Muito complicado isso, hein? É foda, né, cara? Mas fazer o quê? Eu tô sem nada aqui mesmo, rapaziada. O único dinheiro que eu tenho aqui, mano, pra pôr o etanol e é cartão ainda. Se tivesse algumas moedas, alguma coisa assim, eu daria sim, mano, mas não tem nada, mano. Hoje em dia, quando padronizou o cartão e tudo mais, né, a gente nem anda com dinheiro. Difícil alguém que ande com dinheiro. Hoje em dia é bem complicado, ninguém mais anda. Mas, estamos aí, né, velho? Na luta. E aí, rapaziada? Fala pra mim como que tá a correria de vocês aí, rapaziada. Vocês acabaram de comprar carro, casa. O que vocês conquistaram aí assistindo o vídeo? Qual que foi o impulso? Tipo, aquele sonho que você tinha desde moleque, de tempos, né? Aquele pessoal que me assiste há um tempo aí. Qual foi o sonho que você realizou agora? Nesses últimos meses aí que a gente ficou um pouco mais longe do YouTube aí por conta da correria? Mas me contem aí, rapaziada. Vocês conseguiram conquistar o Boiajão, o Polão, o carro dos seus sonhos aí? Me fala um pouquinho aí. Deixa nos comentários que a gente vai conversar, mano. Eu vou estar respondendo todos aí. E é isso, rapaziada. Mas, subiu muito a tabela FIP. Deu uma aumentada mais ainda na tabela FIP. Eu tava olhando essa semana aí. Subiu um pouco mais. Acho que todos os carros aí deu um up na tabela FIP. Mas é tudo pra pagar mais imposto, né, cara? Que esse negócio complica demais. Fica subindo a tabela FIP. Subindo um monte de coisa pra aumentar o imposto também do carro. Acaba complicando, né, mano? Às vezes a gente que trabalha aí, dura aí, né? Trabalha aí e tenta conquistar mais algumas coisas, cara. Fica travado aí em tanto de imposto que a gente paga. Isso é louco, cara. É muito imposto. Tem imposto que a gente nem sabe pra quê. É usado e a gente paga, mano. Nossa, que tem muito buraco, cara. Muito buraco. Depois que eu fiz o pivô ali na roda do polo, parou de bater. Não tá batendo nada, rapazinha, sabe? O carro tá liso, liso, liso. Tá muito top. Tô curtindo muito. Agora sim, hein? Qualquer buraquinho que eu passava antes, fazia tem, tem nas molas. Na suspensão. Aí depois que eu mandei trocar o pivô lá, refazer, agora tá filé, hein, rapaziada? Vou falar pra vocês. O negócio tá filézão. Mas tava osso, hein, cara? Nossa, aquele negócio de pivô, cara, é uma coisa muito importante no seu carro aí. E acaba... Quando tá ruim, mano, ele acaba batendo tudo na frente do seu carro ali. Isso às vezes você pensa que é amortecedor. Mas não é, mano. Pivô. E o pivô, desde quando eu comprei o carro, ele já veio já com o pivô já estourado, tá ligado? E aí eu demorei anos. Eu tô com quatro anos com o polo. Então eu demorei quatro anos aí pra tá fazendo aí essa manutenção no pivô. E vocês sabem que pivô também, pivô ruim, ele acaba comendo muito pneu, né? Não dá balanceamento, nem alinhamento. Então se você for trocar pneu e não arrumar essa parte de pivô aí, acaba comendo tudo, cara. Você acaba perdendo pneu em poucos tempos. Em poucos tempos aí você acaba perdendo. Assim como eu coloquei dois pneus remode na frente, o pneu não era ruim. Mas acabou comendo aí por conta do pivô. Por conta do alinhamento e balanceamento que não dava pra fazer. E aí eu fui adiando, adiando, porque aí ali em mecânico os caras metiam a faca. E aí eu achei um cara que fez aí na base honesta aí, né? 140 conto o cara comprou pra fazer o pivô da roda. Sendo que o outro que eu fui cobrou 600. Olha a diferença. Complicado, né, mano? Complicado. Mas estamos aí. Fazer o quê? Vamos abastecer o polão ali. O posto tá logo ali na frente. Vou colocar aí acho que uns... Uns trintão. Vou colocar uns trintão de álcool. Que aí já... Fica tranquilo aí com o resto da semana. Vou colocar uns trintão aqui de álcool, rapaziada. Porque trintão aí dá pra andar uns três dias de boa. Suavinho. Eu não tô acelerando muito. Ultimamente. Vamos ver quanto que tá aqui. O etanol tá... Tá aqui, deixa eu ver. 3,44, rapaziada. Aqui o etanol tá 3,44. E a gasolina tá 4,87, rapaziada. Deixa nos comentários aí. Quanto que tá aí na sua cidade. Vamos ver quanto que vai dar ali. O trintão deu 8 litros, 1,72. É, rapaziada. Bora saindo aí então. Valeu, irmão. Boa noite, cara. Valeu. Vamos de boinha. Então aqui tá 4... Tá 3,44 o etanol. E 4,87 a gasolina, mano. Esperar aqui o movimento, cara. Porque tá bravo. Eu tinha que encher o pneu, cara. Mas... Parar não é alguma bomba. Na hora que eu estiver indo embora também, eu enche. O pneu tá murchando, eu não sei porquê. Eu acho que tá com um probleminha ali no bico. Foi do nada. Lembra que naquela época... Que a rapaziada que tá me acompanhando desde o início... Lembra daquela época que a gente abastecia... Os 10zão no Voyage Quadrado? A gente não tinha muito dinheiro. Não tinha nada no bolso. Às vezes minha mãe ajudava com 5zão. E eu dava 5zão. Colocava 10zão de álcool. Mas naquela época ela 10zão dava 7, 8 litros. Hoje em dia, filho. Mas era difícil conquistar 10zão naquele tempo, hein, rapaziada. Mas... Vencemos, né, mano? Então é assim mesmo que é a vida. Altos e baixos. Mas a gente vence, cara. Uma hora o jogo vira. Não pode desistir. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Vamos voltar segundo tempo de trampo. Fica com Deus. Deixa o comentário. Se inscreva aí no canal, ative o sininho e compartilhe o máximo que vocês puderem. Pra fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E é isso, rapaziada. Obrigado pelo apoio de todos aí, mano. Sempre fortalecendo. Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto, é nóis. E rumo a 19 mil inscritos. Fui mesmo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma